Com base no artigo 14 da Constituição da Lei 9.709, nós temos isso previsto na nossa Constituição e como é uma matéria já aprovada na Câmara e que está aqui no Senado, achei por bem apresentar essa emenda. Nós não apresentamos nenhuma emenda de conteúdo à PEC, porque nós avaliamos que não tem o que conserte essa PEC, nós temos que rejeitá-la. Mas se por acaso o Senado aprová-la, deve ser submetida sim a um referendo popular que o Congresso deve convocar em até 30 dias depois da sua aprovação. E por que isso? Porque é a matéria de maior relevância que nós tivemos da alteração da Constituição desde 1988. Nós não tivemos nenhuma outra alteração constitucional como essa agora. Veja, nós estamos desvinculando os direitos da saúde e da educação, por isso a uma PEC, com reflexo para 20 anos. O povo brasileiro tem que dizer se realmente é isso que quer. Aliás, desde a Constituição de 88, nenhum governo, inclusive os governos tucanos, se elegeram dizendo que iam fazer austeridade ou retirar recursos da saúde e da educação. Tiveram que fazer mediação. Então nós queremos saber se o povo agora quer que um governo que não tem voto, que está ocupando o Palácio do Planalto, tenha legitimidade para fazer essa alteração.